Programa Entre Nós, um oferecimento luminária, indispensável e up design inteligente. No Entre Nós, dessa semana, olha quem está aqui comigo. Essa delícia de timouro, minha gente, para animar o programa aqui hoje. Temos o quadro Você Decora com Roberto Urquiza, trazendo decorações. Não, você não vai acreditar. Com mantas e almofadas a custo baixíssimo. Incrível. Maravilhoso, um desfile de peças lindíssimas da Brilho Acessórios com a nossa consultora Evelyn Rocha. O quadro Bebê a Bordo, falando sobre decoração para batizado. Uma decoração mais maravilhosa que a outra. Teremos também o passo a passo para fazer flores açucaradas. Uma ótima ideia para enfeitar bolos. E doutor Ricardo, falando sobre abdominoplasia. Tudo isso e muito mais aqui no Entre Nós. Olá, minha gente. Estamos iniciando mais um programa Entre Nós. Com essa delícia de companhia. Mais uma vez. Mais uma vez aqui conosco, o Timouro. Hoje, sem a presença do nosso grande parceiro, também aqui do programa Entre Nós, Alex Ruivo. Que perdeu sua mãezinha nesta semana aí. E a ele, os nossos sentimentos, a toda a família. E a ela, que virou uma estrela, o nosso agradecimento por ter nos dado a honra de seu convívio. E a vida continua, é vida que segue. E o Entre Nós hoje... Cheio de alegria, né? Vamos subir esse ânimo, né? Vamos trazer alegria para esse povo, que é isso que o povo gosta, né? Exatamente. E ela, que era uma pessoa muito alegre, né? A mãe do Alex aí, que virou uma estrelinha repetindo, né? Em homenagem a ela, vamos mostrar quanta coisa linda o programa Entre Nós tem para oferecer. Isso aí. Hoje o programa está encheado, hein? E o que nós vamos falar hoje? Ah, muita coisa, hein, Lilian? O que, por exemplo? A Roberta Urquiza está no estúdio, você está sabendo? Estou sabendo e já estou vendo. Fala em estrelinhas. Olha isso aqui, ó. Olha. Que maravilha. Com o quadro Você Decora, ela ensina a gente passo a passo. Roberta Urquiza veio para ficar. Ela ensina a decoração a custo super baixinho e, é claro, eu vou pessoalmente aprender. Tio, sinto muito. Ah, eu já quero, viu? Não, fica aí, fica aí. Eu quero aprender também, porque isso aqui é fácil de fazer, ganhar uma graninha comigo mesmo, né? Ah, e tem esse detalhe também. Além de você fazer aí, para deixar sua casa maravilhosa, para receber sua visita, você ainda pode fazer virar um bela de um negócio. É ou não é, Roberta? Tudo bem, meu amor? Roberta, eu estou apaixonada nessas coisas aqui, Roberta. Poxa vida, diz uma coisa para mim. Esse lustre, ele já foi falado semana passada, não é? Foi. No programa passado, ele foi dito sobre esse lustre. Nós íamos mostrar hoje como ele ficou. Roberta, é verdade que esse lustre, você comentou que ele fica de R$ 900 a R$ 1.000. E que ele ficou finalizado assim, iluminado, maravilhoso, menos de R$ 200? É verdade. Se você for na loja comprar, você vai pagar na média de R$ 900, R$ 1.000. Nós fizemos ele, a gente fez a conta no programa passado, ficou R$ 168. Ele pronto assim? Ele pronto, mas sobrou muito material. Vamos lá, aí sobrou material, analisando, ela comprou R$ 168 de materiais para fazer este lustre. O lustre está pronto e sobrou quase a metade do material, que agora ela vai dar sequência em outras peças para decorar a casa, combinando com o lustre, é isso? Exatamente. Gente, minha casa está decorada, tia. Não precisamos de uma vez. É tudo meu, é tudo meu. Então, Lili, antes disso, eu vou retomar, para quem não assistiu o programa passado, como é que vai fazer esse pendente que vai no lustre. Que é isso aqui, né? É isso aí. Ai, gente, é muito lindo. As pedrinhas você vai colocando. Vou, esse aqui eu já coloquei, né? Você deu um nozinho aqui, né? Eu coloco, na verdade, um terminal, ó. Não sei se dá para ver, mas é bem pequenininho. É um terminalzinho que ele para. Aí aqui, ó, eu vou dar sequência. Para fazer esse pêndulo. Ah, entendi. Você vai fazendo, vai colocando a pedrinha e o terminalzinho para você dar distância um do outro. Olha lá, está vendo, gente? Eu estou dando uma distância. Espera aí que ele andou um pouquinho. Espera aí. Olha que é uma delícia, né? Eu gosto. Gente, é um desestresse. Que belezinha. Aí eu vou pôr aqui, ó, mais três. De outro modelo. De outro modelo. De outro quadradinho. Essa franja que a gente tem aqui, ó, ela é curta. Tá. Está vendo? Eu teria que ter feito menor. Uhum. Mas, como é para o cenário, eu já pensei em fazer um negócio maior para ficar mais chique, mais fino. Ah, digamos que é algo que combina mais com a gente. Ah, mais a nossa cara, né? Mais a nossa cara. Completamente. Uma coisa assim maior, mais brilho. Nada chamativo, né? Dizem que quem gosta de brilho, você vai falar que se tem um bicho na natureza que gosta de brilho, é a cabra. É mesmo? A cabra não pode ver nada que brilha que ela quer comer. Não sabia. Eu me sinto tão cabra. Você é muito cabra, hein? Eu me sinto tão cabra. Completamente, minha irmã. Ah, vem lá para você fazer cabra. Nós somos todas cabras, sabia? Vamos lá, minha gente. Aí, essa manta, você me dá licença um pouquinho, Roberta? Olha só, vocês estão vendo? É uma manta simples que você compra. Eu paguei R$29,90, gente. R$29,90. Agora nós vamos dar um glamour nela. Vai, eu faço questão de segurar para você. Então, eu vou mostrar para vocês aí. Aham. Aqui eu coloquei um ganchinho de brinco, tá? Aí você só encaixa. Só encaixa aí, ó. Porque daí, quando você for lavar, você tira. Exato. Ah, aperta. É mesmo. Aí você vai lavar a manta. Olha isso, que bacana. Você vem aqui e tira. E você pode prender, apertou, ele fixa, não tem o perigo de cair. De jeito nenhum. Ai, amiga, vai colocando. Tia, essa manta é minha também. Maravilhosa, hein? Essa é do estúdio, gente. Não, não é não. Essa é minha. Cada um desse custou menos de R$8. Meu Deus. Cada pêndulo ficou menos de R$8. Aí, vamos lá. Gente, eu estou apaixonada. Eu coloquei vários, né? Para vocês verem que você pode pôr. Essa manta é minha. Olha. Perfeito. Pode deixar aqui, essa manta é minha. Agora, isso daqui também é uma almofada comum. Pode ser a almofada que você tem aí em casa. É uma almofada comum. Que você dá todo um glamour nela. Vou falar o preço que eu paguei e vocês vão se afastar. Ó, e em segundos, é isso? Em segundos você dá um clima? Menos de um minuto e você vai fazer comigo. Lindamente, vamos lá. Vou botar as iniciais do meu nome. Pessoal, olha só. Essa almofada aqui, eu comprei e eu paguei R$150, tá? Ela sim, pronta. Pronta. Desse jeitinho. Essa pronta. Desse jeito. Ela comprou, achou bonito, R$150. Ela falou só, vou comprar para descobrir como foi feito. Essa daqui eu paguei R$9,90. Olha, e é fofíssima, uma delícia. E é negra, como essa daqui. Mesma coisa. Próximo. Mudou nada. Mas você pode fazer o material que você quiser. Tem várias texturas, né? Vários tecidos diferentes. Dá para aproveitar bem. E você comprou isso aqui? Eu comprei essa peça por R$9. Nossa. Esse fitilho aqui? Esse fitilho de strass. O fitilho de strass. Aqui eu fiz prata. Essa eu mesma fiz. Nessa medida mesmo, né? Nessa medida. A gente vai cortar o meio. Aqui. É, você pode fazer da forma que você quiser. Você pode fazer inteiro. Pode fazer até quadradinhos, né? Você pode fazer assim, quer ver? Eu vou mostrar para vocês. É. E assim. Olha. Olha isso. Maravilhosa. Olha isso. Nossa. Ai, gente, uma almofada dessa no meu sofá não deixa ninguém sentar. A gente está mostrando para o pessoal em casa que eles conseguem ter esse glamour por muito pouco. Gastando muito pouco. Não precisa ficar com aquela mesma almofada um ano encardida. No sofá, né? Não, pega encardidinha, soca brilho nela. Mete brilho. É, dá para aproveitar também, né? Quer ver? Eu posso destruir um negócio desse? Pode. Obrigada. Você é muito gentil. Olha isso, gente. Ah, mas não. Você destruiu aqui um. Olha, gente. Eu tive uma ideia. Você vai fazer quadradinhos? Olha. Olha só que coisa mais glamourosa. Qual foi a sua ideia? Pega a criançada, ó. Olha, gente. Olha, não. Ó, a Lilian já querendo tirar uma... Olha. Eu colo com um super bonder, tá? Mentira. Verdade. Olha lá, olha lá. Que fofo, gente. Aí ele cola na hora, não sai do lugar. Olha. Olha que coisa linda. Roberta, é magia a decoração, não é? Olha, é uma delícia a decoração. É uma questão de você bater o olho e ver e falar, poxa vida, gente. A gente tem como mudar, a gente tem como melhorar, né? E fazer a mudança dentro de casa custa o baixíssimo com a ajuda da família, né? Botar a criançada. Botar a criançada. Falando nisso, um beijo pra criançada que tá no estúdio, né, Tiri? Pois é, tá cheio de criança aqui hoje, tá uma beleza, hein? É do projeto Ensino Integral, Escola Altamir Gonçalves. Aqui, presente. Aprenderam, criançada, a fazer aí? Hã? Já vão chegar em casa, pedir pra mãe um lustre desse e um monte de almofada desse, hein? Quem vai chegar em casa já vai preparar uma almofada linda e vai mandar foto aqui pro programa entre nós. E vai mandar uma pra minha casa? Hã? Ah, quero só ver. Eles podem fazer de Natal. Ah, é pro Natal. Pra dar de presente. Gente, o Natal tá aí, imagina que lindo. Esse brilho encontra em vários tons, né? Então, esse é prata. Tem prata, tem dourado, tem cobre, tem vários. Tem vermelho, verde. Pode fazer pra Natal. Márvore de Natal, cheio de bolinha veró. Pode, pode. A gente pode até fazer aqui. Eu acho digno. Eu acho digno também. Eu quero uma. Tá bom. Eu sou assim, eu quero te dar um proveito. Você para de ser com Deus. Essa é da Lilia. Ela é aqui. Joga, joga. Não vou jogar nada, porque isso aqui vai na fortuna pra mim. Ah, já vou fazer a minha quando chegar em casa. Roberta, toda semana nós vamos estar aqui mostrando alguma coisa, apresentando uma decoração, não é isso? Nós vamos estar gravando. Aliás, é quinzenal que você vem, porque você tá com a agenda lotada, que eu tô sabendo, de pessoas convidando pra ir na casa, ajudar a fazer essa transformação. E a Roberta Urquiza tá aqui pra isso. Ir na tua casa, te ajudar a fazer essa mudança no ar, com brilho. E você, a partir daí, ensinar toda a família, a união da família e os filhos. Não é isso? Exatamente isso. E logo, logo, talvez no próximo programa, vocês vão conseguir ver isso no cenário do nosso programa. O cenário está mudando. E aí, Ti? Eu já quero vir nesse cenário novo, hein? Com esse lustre maravilhoso. Calma que já tá chegando. Imagina a gente de manta, no final de ano, com um fardo, um lustre. Só mais cenário. Bom, nós vamos pra um breve intervalo. Sabe por que que eu vou dar um intervalo aqui, rapidinho? Porque agora vem a guerra. Quem fica com lustre, quem fica com lustre? Móveis que traduzem seus desejos e respeitam suas necessidades, você encontra na Updesign Inteligente. Sua tecnologia avançada, somada à criatividade, satisfazem os clientes mais exigentes, que buscam exclusividade e conforto para os projetos dos seus ambientes. Updesign Inteligente. Qualidade e sofisticação em cada detalhe. Rua Professor Toledo, 1134, telefone 3359-4470. Voltando desse intervalo. Rapidamente, como vocês notaram aí, nós saímos de brilho. Você viu, Roberto? Isso abalou, hein? Ó, chuva de brilhos, hein? Chuva de brilhos. Vocês viram aquilo, gente? A manta, o lustre e as almofadas já estão no estúdio. Já cobeu umas três, viu? Já cobeu umas três, desculpa aí. Não mexe no que é meu, que eu não mexo no que é teu. Não mexe nas minhas gavetas. Não mexa nas minhas gavetas de calcinha, também mexa nas outras coisas. Porém, você quer tudo pra você também? Não divide os negócios com os amigos? Meio amei. Agora, aquele brilho todo que a gente viu com a Roberta Urquiza, gente, o programa hoje tá um brilho só. Não tá só nas almofadas, amiga. Não, não tá. Agora nós vamos mostrar mais brilho, muito mais brilho, que vem da Brilho Acessórios de Gabi. É ou não é? Maravilhosa também, né? Agora, aqui no estúdio, Gabi, essa delícia da Brilho Acessórios, que mexe nos acessórios dela. É de ficar louca. Olha essa mulher. É de ficar louca. E, claro, não poderia faltar Evelyn Rocha, a nossa personal stylist. Esse nome chique aí que todo mundo fala, como é que é? Personal stylist. Adoro. Sejam muito bem-vindas. Agora, Evelyn, eu vou deixar você conduzir, sabe por quê? Porque moda, quem entende a mesma aqui, de fato, é você. E eu sou viciada. Junto com essa delícia de Gabi, seja muito bem-vinda. Seus acessórios estão deixando a gente louca aqui. Tá mesmo. Conduz aí, amiga, eu já tô escolhendo. A gente só vai pegando as dicas aqui e a gente aplica, minha filha. Manda bala. Ó, já posso começar mostrando. Gente, isso aqui. O que é isso? Fiquei sabendo que era seu, agora não é mais, agora é meu. Tipo assim, na saída eu te pego. Na saída. Hoje eu pego ela na saída. Eu pego e levo pra minha mãe. Olha que maravilhosa. Tá demais, não. Eu tava pirando no camarim com os acessórios. Pelo amor. A gente tava conversando sobre a diversidade de estilos, né Gabi? E o que eu achei mais bacana é a quantidade de acessórios que ela tem que consegue atender mulheres de todas as idades. E isso é o mais bacana. Eu atendo desde a meninada até as senhoras mais elegantes que gostam das pérolas, das pedras. E pra gente que gosta das franjas. Com brilho, claro. Muito bom. E aí eu aproveitei esse tempinho no camarim com a Gabi e tava perguntando pra ela de onde vem tanta inspiração pra ela fazer a seleção desses acessórios, né? Conta um pouquinho pra nós, Gabi. Então essa inspiração vem um pouco do mundo árabe. Eu tenho essa descendência libanesa. E aí a gente traz um pouco dessa ostentação, dessa coisa de trazer os acessórios, de andar maquiada, de andar com... Adornada, né? Brilho, adornada. Adornada, exatamente. Acho que é bem essa palavra pra escolher isso. Eu escolho as peças com muito carinho, a dedo. Gosto de todas, né? Penso no que as pessoas vão gostar quando elas estão olhando pra essa peça. Isso é muito importante. Exatamente. E vai mostrar peças aqui, né, Evelyn? Não, nós temos um desfile bárbaro aí com as meninas da Mega Modern. Hoje nós chegamos no programa, hein? É. É. Antes do desfile começar, eu já vou deixar um recado aqui. Deixa. Se a Gabi sair do estúdio e a Evelyn sem deixar esses dois colares, eu pego elas na saída hoje. Gente, a gente vende esses colares tanto na custo carinho. Imagina, eu quero é pra mim. Evelyn. Isso é o melhor, viu? Eu choquei com os preços. De verdade, eu fiquei embasacada. Por isso que eu tô aqui, bomba. Os preços são muito generosos. Gente, eu ainda não tô acreditando. Eu acho que você falou pra mim preço de compra teu. Eu não tô acreditando, ainda não falou. Mas, por favor, Evelyn, conduza o desfile, é todo seu. Bom, vamos lá. A gente vai começar com essa linda. Pode vir, por favor. Essas raízes... Que mulheral tem. Gente, olha o tamanho. Olha a altura. Lindo demais. Imagina aí com um brinco desse aí, fazer compra. Gente, tudo bem. E é exatamente essa a proposta, né, Gabi? Eu acho que é você trazer toda essa ostentação, esses acessórios mais carregados, os maxi brincos, colares. E conseguir fazer essa combinação de look mais básico, né? Com essa pegada mais de street style e trazer essa ostentação nos acessórios. E esperar uma ocasião especial, então. Não, claro que não. Mas se a gente for pensar em uma produção, então uma mulher que tem um estilo mais básico, mas não necessariamente porque ela gosta, mas pela praticidade, né, do look básico, que é você botar jeans, então uma basiquinha preta e sair pra rua. Aqui ela pode simplesmente colocar, se adornar, então, com um maxi colar da Gabi, que tá incrível. Olha essa coloração, né? Claro, a gente fez uma escolha ali a dedo, né? Até pensamos na coloração, no tom de pele dela. Olha como harmonizou. E aí, vamos falar dos acessórios? Que elas são bonitas mesmo, né? Ai, que expulseiras bafônicas! Que expulseiras bafônicas! Que espetáculo essas pulseiras. E aí, olhem só, gente, que bacana. Tem muita gente que acredita que tá assistindo, né, lá de casa e tá pensando, ah, mas eu posso ostentar tanto, então, usar tudo junto, as pulseiras, o colar, o brinco. Quantidade, assim, não fica muito, né? Não, o que a gente precisa... Vai muito da roupa, não vai? Vai, vai. Vai da produção. Se ali eu tivesse, por exemplo, um mix de estampas, então, eu fizesse a junção de acessórios aglomerados, digamos assim, o maxi colar, o maxi brinco, uma quantidade gigantesca de pulseiras, o pulseirismo que a gente chama. É, o pulseirismo. E aí, eu começo, então, a perder um pouquinho a proposta, né? O que eu quero evidenciar? Essa produção é uma produção clean, se a gente estiver falando da vestimenta, da Vivian, mas a gente pode entender que ali eu também carrego uma ostentação através dos acessórios. Sim, mas as cores combinam muito, né? Não, tá demais. Como vocês estão vendo, gente, a Gabi, brilho e acessórios, tem muita coisa. Muito. Mas essa mulher tem muita coisa, vocês não viram nada. Nada. É só uma amostra. É só uma micro amostra. Dentro da coleção brilho e acessórios, tem esses colares que a Isis mostrou, agora que a Vivian tá mostrando aí pra vocês, tem esse da Evelyn. Não, gente, pega isso. Olha isso. Tá demais. Agora, e tem esse que a Gabi está usando. Acho que todas essas peças que estão aqui hoje, eu só não tô com o meu aqui, gente, porque hoje eu vim muito confortada. Ah, dona Lina. Porque se não estaria assim aqui, olha. Não ia. Você não ia. Você para, parece uma árvore de Natal. Adoro, gente, adoro. Gabi, o que significa tudo isso, minha amiga? A gente encontra você nesse telefone que tá aparecendo. Nesse telefone, no Insta, no Facebook, só me chamar que eu levo até vocês. E é um prazer atender todo mundo e deixar todo mundo mais linda. E olha, um presente maravilhoso pra dar. Exatamente. Uma ótima sugestão. Pra fim de ano, gente, hoje em dia tá muito chique, tá muito elegante, maxicolares, brinco, ponceirismo, aprendi mais uma palavra hoje. Ponceirismo, entendeu? Então, gente, uma coisa que eu fiquei boba. Eu não tô aqui pra fazer mexer, eu não ganho nada com isso, não ganho nenhum presente. Mentira, ela já me deu presente. Ela já deu, não deu pra você. Ah, sem vergonha. Desculpa. Entre em contato. Gabi, brilho, acessórios. Evelyn, é toda coisa que a gente tem que falar de mulher bonita, né? É, nossa, inclusive quando a gente faz essa junção de mulher e moda e aí a gente traz acessórios, nossa, se deixar a gente fica aqui, olha. Esse programa hoje tá cheio, gente. Tá cheio de gente, cheio de joias. De brilho. E já vou avisando, né? Muita riqueza e poder, hein? Então, agora tem uma outra amiga, que ela também adora as coisas da brilho e acessórios. Tudo que ela usa a nível joias e colares é da brilho e acessórios. Eu vou me despedir, Gabi. Obrigada. É maravilhoso ter você aqui, porque você traz brilho também pra nós. Evelyn nos traz moda e elegância. Gabi, obrigada pela participação. Volte mais vezes aqui com a gente pra compartilhar um pouquinho a história desses acessórios, né? E contar pra nós as novidades. Obrigada, um beijo e até a próxima. Muito bom, foi um prazer estar aqui com vocês. Evelyn, Lilian, Ti, voltarei mais vezes. Obrigada. Bom, gente, agora quem vai dar um recadinho é Loide, que também é clientaça brilho e acessórios. Conta pra gente, Loide. Deixa eu falar dessa maravilha, que é o maior e melhor cartão de desconto de todo o Brasil. Cartão de todos. Com ele, você e sua família vai pagar R$19,50. E quando precisar de consulta, vai pagar R$20,00 clínico geral e R$28,00 qualquer especialidade médica. Fora isso, tem desconto em cinema, academia, ótica, faculdade e muito mais. Venha fazer parte você também desse grandioso projeto que é o Cartão de Todos. Ligue agora no telefone que tá aparecendo no seu vídeo ou vem até nós. Participe também da nossa campanha que se inicia agora, nesse mês de outubro, que é a campanha Natal Solidário. Você que tá aí nos assistindo, doe, vem até nós e traga um brinquedo em bom estado. Com certeza vai fazer uma criança feliz. Basta vir nos nossos endereços e com certeza você vai ficar feliz por participar. Cartão de Todos é o maior e melhor cartão de desconto de todo o Brasil. Recadinho, delícia da Loide, né? Hum, adoro esse recadinho. É bom, cartão de Todos, gente. Eu tenho, é muito bom. Você já fez o seu também, né? Eu já tenho o meu. É muito bom. Agora, nós vamos falar de bebê. Ah, momento fofo. Aham, agora é o momento fofo, ó. Vanessa Morelli, no quadro Bebê a Bordo, você viu as decorações de batizado que ela tá fazendo? Nossa, maravilhoso. Dá uma olhadinha no que Vanessa Morelli, no quadro Bebê a Bordo, está trazendo de lindo em decorações pra batizado. O quadro Bebê a Bordo traz um tema muito especial. Vamos falar sobre o batizado, que é um momento para lembrar por toda a vida. E é claro que após a cerimônia religiosa, é comum uma festa para comemorar uma data tão importante. Normalmente, o batizado do bebê é a primeira comemoração após o nascimento da criança. E após a cerimônia religiosa, as mães querem preparar tudo, nos mínimos detalhes, com todo o carinho. E hoje estamos aqui pra falar com uma especialista no assunto, a Dani, da Brinkfest, e vai contar um pouco pra gente sobre todo esse preparativo. Obrigada pelo especialista, Vã. Obrigada pelo carinho. Eu acho que falar de batizado é uma coisa tão gostosa, porque é a primeira comemoração, né Vã? Sim, depois da bênção, vem aquela festa em família maravilhosa. Maravilhosa. As mães gostam de pensar no convitinho, depois gostam de pensar na lembrancinha, e gostam de preparar a comemoração do batizado. Sim. Pra começar, a gente vai falar sobre o convite. E a Dani vai explicar um pouquinho pra gente sobre o convite. Conta pra gente, Dani, pra nós, mamãe. Eu, particularmente, adoro o convite. Então, sempre que eu vou indicar um convite pra uma mãe, eu peço pra ela falar um pouquinho do histórico, de como são os padrinhos, de qual o conceito da festa que ela quer. Porque a partir do convite, ela dita se ela vai fazer uma comemoraçãozinha mais íntima, em casa, só pra família, ou se ela vai fazer realmente um festão de batizado, incluindo uma decoração com mais detalhes, mais flores, mais pompa. Então, a história começa ali no convite, que pode ser só um convitinho em papel. Hoje, as mães usam muito o convite pelo WhatsApp, mas eu acho que nessa primeira comemoração, é legal ela ir entregar o convitinho na mão de cada convidado e tal. Então, fica a critério de cada um. Os convites pro batizado, o que eu já fiz muito, é um convite pequenininho, quadradinho. Eu acho que ele tinha em torno de 10 por 10, ou 8 por 8. A gente passou um papelzinho vegetal em volta dele, fez um lacinho com fitinha de gorgurão, que fica super delicadinho, e colocou um tercinho. Porque eu acho que o tercinho, começa no tercinho e acaba terminando no tercinho, porque depois a lembrancinha sempre vai um tercinho. Então, é bem legal. Essa é uma ideia de convite básico e charmoso. E festas maiores? Quando é cerimônia religiosa e é num buffet, um evento? Então, normalmente, quando já tem, a mãe já pensa desde quando a criança tá na barriga como vai ser. Então, assim, ela já tem ideia até de quem vai ser os padrinhos da criança. Aí ela já começa a fazer um convite para os padrinhos. A caixa? A caixa. Então, tem um convite super legal, em cartonagem, que vão quatro bem casados, que no caso seriam quatro bem batizados. E um convite, a criança convidando a madrinha pra ser madrinha dela, e convidando o padrinho pra ser o padrinho dela. Então, tem um texto super fofinho que a gente usa pra fazer esse convite, e aí a mãe já entrega a hora que ela decidiu quem serão os padrinhos da criança. Bem antes até das vezes da criança nascer, vã? Sim, sim, com certeza. Então, os padrinhos já são escolhidos nesse momento. Uma coisa que agora você quiser contar pra gente é sobre mesa de decoração. A mãe que quer fazer a decoração, que vai ser realizada em casa mesmo. Aqui com você, daí você vai mostrar todos os itens, uma mesa em casa. Conta pra gente sobre um batizado menor. A ideia da loja hoje é agregar na vida das mães. E principalmente das mães que gostam de preparar e de fazer tudo. Então, às vezes a mãe vai fazer o almoço em casa, ou vai receber as pessoas em casa, e ela já tem um aparador, já tem uma mesa legal, ela tem um detalhezinho. Às vezes ela já tem até uma Nossa Senhora, ou alguma coisa que ela goste. Ela vem aqui, pega um pratinho, pega um anjinho, ou pega um divino, coloca na mesa, ou perto de onde ela vai montar o cenáriozinho dela. Às vezes só pra guardar a lembrancinha, vã? Sim, uma coisa menor. Uma coisa menor. E assim, mas festa pra família. Pra família, exatamente. E a mãe que quer fazer aquele mega evento, que adora tudo, desde alugar a mesa com você, e aquele buffet, aquele lugar lindo, maravilhoso. Hoje tem chácaras que falam, né? O dia, claridade. Conta pra gente um pouquinho. Os batizados mais elaborados, normalmente, acima de 30 pessoas, já é um batizado considerado grande pra nós, porque já tem bastante gente. Que não é só família. É, não é só família, já envolve os amigos, já tem criança também de convidados. Ele pode ser desde temático, né? Ah, colorido, fora sem o tema de anjinho. Sim, eu já fiz batizado de ovelhinha. O batizado do meu filho eu fiz de São Francisco, então eu usei os animaizinhos, né? Pra decorar. Aí entra os anjos, entra o divino, que é o símbolo, né? Sim. Normalmente nunca é esquecido. Outro detalhe que as mães amam, assim, elas adoram, elas pensam o que vai fazer a cor lembrancinha. Conta pra gente da lembrancinha em casa ou lembrancinha em um grande evento também. Lembrancinha de batizado não foge muito do que é óbvio, que é a água benta, que é um bem casado com um tercinho, um pãozinho de mel com um tercinho. Eu fiz um batizado que foi uma almofadinha também, perfumadinha, com marcador de livro. Lindo, lindo, lindo. Até pra arrumar num armarinho fica maravilhoso. Parece que tá decorando o ambiente. As mães, depois do nascimento, tem o batizado, né? Mas as mães que querem fazer o batizado com o aniversário de um ano, junto. Conta um pouquinho pra gente. Não é tão normal pra mim, na minha realidade. Normalmente as mães gostam de fazer festas separadas, mas temos também. O mês que vem a gente tem uma festa de um ano que vai ser junto com o batizado. Ah, vai ser junto? Junto com o batizado, de uma menininha. Ai, que linda. Então vai ser uma mesa de batizado, uma mesa do tema do aniversário. E é um grande evento. E é um grande evento, porque aí envolve mais de 100 pessoas, famílias, amigos, crianças. Todo mundo que participou da vidinha da criança nesse primeiro ano, né? Então vai ser uma dupla comemoração com tudo que ela tem direito. Inclusive lembrancinha de batizado e lembrancinha de aniversário. São duas lembrancinhas. São duas lembrancinhas. Muitos detalhes, né? Muitos detalhes, centros de mesa, vazinhos pra colocar na mesa dos convidados, suplá, jogo americano. Entra tudo. É uma festa, festa mesmo. Dani, e o batizado junto com a festa de um ano? O tema? São temas iguais? Ou pode fazer diferente? Conta pra gente. Tema de aniversário é o tema que a mãe sempre quis, ou que o pai, ou que vai agradar a mãe ou o pai. Batizado é batizado, não vai fugir do que é tradicional. Então não tem problema a gente misturar o anjo com os super-heróis. Lógico que vai ficar em mesas diferentes. Por mais que seja no mesmo ambiente, a gente vai pôr a mesa do batizado de um lado, a mesa dos super-heróis do outro. Porque senão acaba dando conflito. E nisso as lembrancinhas diferentes também. As lembrancinhas diferentes também. Ai, que lindo, que diferente, né? Super. Fica super bonito. Adoro. Bom, os detalhes, as variedades são enormes. E a gente finaliza aqui com mais um quadro do Bebê a Bordo. Dani, muito obrigada por toda essa informação. Porque você sabe, orienta e muito as mamães. As mamães que também vão fazer aniversário de um ano junto com o batizado. E muito obrigada pela participação. Eu que agradeço vocês terem vindo até aqui. Você, Vua, que é uma super parceira. Parceira minha também. As mamães que tiverem dúvida, gente. A Vanessa não souber responder, porque eu tenho certeza que vai saber, claro. Pode vir aqui na loja também, que eu ajudo com o maior prazer. E as meninas também estão à disposição. E ficamos por aqui. E até o próximo Bebê a Bordo. A Luminária, por excelência, atende seus clientes de maneira única e exclusiva. Sabendo entender que cada lugar tem sua peculiaridade. Sabemos como ninguém fazer a leitura do que se espera em cada ambiente. Aliando sempre leveza, praticidade e sofisticação. Luminária. Indispensável. Móveis que traduzem seus desejos e respeitam suas necessidades, você encontra na Up Design Inteligente. Sua tecnologia avançada, somada à criatividade, satisfazem os clientes mais exigentes, que buscam exclusividade e conforto para os projetos dos seus ambientes. Up Design Inteligente. Qualidade e sofisticação em cada detalhe. Rua Professor Toledo, 1134, telefone 3359-4470. Olha o Entre Nós aqui de volta. Saímos de tanto brilho, brilho no primeiro quadro, brilho no segundo quadro. Gente, é uma gostosura, né? Eu acho uma gostosura. Agora, gostosura de fato é o que vem agora. Eu não quis nem ir para o balcão. Não, eu não fiz. Eu joguei na mão do Timor, porque ele é madro, ele é zero gordura. Eu não posso ficar lá, porque senão eu ia fazer caixa. Eu ia. Gente, agora nós vamos falar de gostosuras. Da flores açucaradas. Ti? Pensei que você estava falando de mim. Vamos falar de gostosura, de coisa boa, não era, né? Ti, você é uma gostosura. Você é uma delícia. Mas é disso que a gente vai falar. Agora, não. Flores açucaradas, o assunto é com silênia. Julene, que está aqui do meu lado, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. A gente vê essas gostosuras aqui, muito delicadinho. Parece ser um bicho de sete cabeças, né? Não é. Não é? Qualquer pessoa consegue fazer? Assim, com carinho, dedicação e paciência, consegue. Já te falo, já te adianto, porque eu não sou muito delicado. Nem enrolar brigadeiro eu consigo. Mas eu acho que depois das suas dicas eu vou conseguir. Com certeza, com certeza. Todo mundo é capaz. Mostra pra gente como é que faz aí, consegue mostrar? Vamos lá, vamos lá, o passo a passo. O que a gente precisa pra começar? Você precisa ter a pasta de flores, né? Que é essa daqui. Já compra pronta. Isso, você já compra a pasta pronta. Aqui você introduz, ó, o araminho. Tá vendo? Tá. Introduz o arame. E agora eu vou colocar nesse pad, que é uma ferramenta, né? Tem se fosse um... Um boleador. Ele é... O material é EVA. É um EVA mais grosso. Essa aqui é uma outra ferramenta, tá? A gente vai boleando, né? Pra dar um movimento... É... Embabadinho. Nossa, e ela já vai ficando todo um boadinho, né? Embabadado, é. É. Pra... Na pétala. Certo? Aí agora você tem que colocar ela pra secar, ó. Ela tá molinha, né? Aí eu vou, coloco num... Com uma cavidade, né? Então aí o próximo passo é, ela secou, a gente vai pintar ela. Ó. Olha a delicadeza disso. Um corantezinho amarelo, junto com... Ah, ele é um pozinho. É um pó. Esse é um... É corante comestível em pó. Nossa. Tô usando o laranja pra fazer só um sombreado na pétala. Legal. Que é esse efeito aqui, né? A laza deu a carinha. Mostra ali, mostra ali. É, ele é... Esse corante dá. Ele dá... Se maquinha mais rápido que ele é engalvão. Olha só. É assim. Que... Sabe. Agora... Agora eu vou mostrar pra vocês o miolinho, como a gente faz esse miolinho aqui. E é esse polenzinho aí do meio. Isso, é. Esse daqui é pistilhos, pistilhos de artesanato. Você compra... Isso aí também vende em... Você compra em casa de artesanatos isso daqui. Tem lojas de confeitaria que já tem todos esses apetreiros. Ah, ele já tem a pontinha. É, ele é um pistilho. Legal. Você já compra ele assim, tá? Ó, nossa. Eu amarrei aqui, ó. Aham. Tá vendo? Agora eu venho com uma... Já criou o caule. Já criei o caule. Agora eu venho com uma fitinha floral. Então aqui você tem já o miolinho da papula, tá? Aí agora aqui eu vou... Vem com um pedacinho de pasta. Tá? Com a mesma pasta. E criou uma base. Essa é branca, essa só tá com corante, única diferença, tá? Enquanto você tá montando aí, conta pra gente onde é que eu te encontro pra ter esse curso. Você me encontra no... Eu tô morando no Jardim São Guilherme. Sim. Lá onde eu já tinha a minha loja. Agora eu dou aula lá. Sim. Tá? O telefone é esse que tá aparecendo aqui no vídeo. Isso. Quem quiser te contratar pra fazer, inclusive. Sim. Facebook, meu Face, Silene Pérez. Instagram, Silene Pérez Cake Design. Entra em contato lá. E os cursos tão bombando. Eu tenho... Tão bombando. Graças a Deus. Eu tenho agenda de curso, inclusive, divulgada no meu Facebook. Quem quiser dar uma olhada lá. Novembro tem muito curso legal. E já escreve. E, ó, os cursos que eu dou na minha casa são todos práticos, tá? É o dia todo, o aluno fica comigo. Já sai, aprende tudo. E ele leva as ferramentas e faz comigo. Tem nada dessa de ficar olhando, não. Já sai com o bolo pronto. Vai com a mão na massa, literalmente. Lógico, você só aprende fazendo, né? Olhando. Já sai com o bolo pronto e apaixonado pela confeitaria. E caso eu queira te contratar também pra fazer um bolo pra minha festa, também eu conto contigo, né? Sim, eu atendo encomendas de bolos artísticos. Com pasta americana eu atendo. Então faz, então, desde o bolo até a decoração, tudo entregue ali inteirinho. Agora, Ti, tem um VTzinho, né? Tem um VTzinho, né? Tem um VT que a gente vai mostrar um pouco mais dessas delícias que essa maravilhosa vacilene faz com excelência. VTzinho, né? Música Quanta coisa gostosa, hein Silene? Nossa, água na boca. O que você está aprontando aqui? Aqui eu estou abrindo a pasta americana, tá? E nós vamos agora cobrir o nosso bolo, tá? Que já está recheado, né? Com a pasta americana. Música Acabamento, aplica as flores e está bom. Agora então é só decorar? Só decorar. Só pôr as florzinhas? O bolo está pronto, ele só precisa agora do acabamento final, do toque final, tá? Que são as flores que já estão prontas, aqui tem umas frutinhas, é uma cerejinha, um pêssego, todos feitos com a mesma pasta. O mesmo material. Que eu abri para fazer as flores, foram feitas as frutas e pintados com os mesmos pós. É fácil, não tem segredo. Então terminou, montou e é isso aí. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Silene, que perfeição. É um mimo, gente, maravilhoso, sem contar que deve estar uma delícia isso aqui, hein? Eu vou cortar um pedaço para você experimentar, tá bom? Ah, eu quero. Olha, super macio. Ai, gente, dá até dó de cortar isso daqui, eu estou com dó de cortar isso daqui. Confesso, você aí de casa que quer aprender a fazer essas maravilhas que a Silene está fazendo, é só entrar em contato com ela. Porque enquanto você aprende para fazer, eu vou me deliciar com esse bolo. Ai, gente, vou engordar. Ai, Silene, dá beijo aqui. Obrigada, obrigada. Obrigada por você ter vindo. Espero que você goste. Não, já amei. Olha, tem como não gostar disso aqui, né? Obrigada. Eu estou aqui, está até escorrendo uma babinha, está vendo? Que coisa mais linda essas flores. E o sabor deve estar incrível, porque eu ainda não me atrevi. Sabe por quê? Eu vou me despedir da Silene lá no camarim, porque eu vou aproveitar para roubar um pedacinho dessas gostosuras. Mas antes, eu queria me despedir de você, Ti. É um prazer estar sempre aqui, ainda mais com essas delícias. Sempre que precisar, me chamo aqui para comer e para dar palpite, minha filha. Eu sou número um. Aparpiteiro. Ah, isso aqui eu já peguei o passo a passo, já sei fazer e vou aplicar na vida. Ótimo, vou na casa dele para tirar essa prova. O Ti que fez esses três primeiros blocos conosco, devido à ausência do nosso amigo Alex, como eu já disse, o falecimento da mãezinha dele, né? Que nos deixou aí jovem ainda, mas virou uma estrela e está cuidando de nós. E o próximo bloco, minha gente, não saia daí. O próximo bloco vai ser uma entrevista com o Dr. Ricardo Proto, falando de abdominoplastia. Maravilhoso. Esse quadro, ele foi gravado na semana passada e o Alex estava comigo. Então o Alex vai estar comigo nesse quarto bloco, entrevistando o Ricardo Proto sobre abdominoplastia, tá? Mas, aqui ainda, nesse bloco, só de olhar para essas gostosuras e o que eu vou aprontar no camarim agora com a Silene, porque eu não vou sair daqui sem comer uma gostosura dessa. Mas não vou mesmo. Aliás, Silene, eu vou me despedir de você lá no camarim, roubando um pouquinho. Porque, na sequência, eu vou lá com as Adrianas Quadro Fitness. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para te ajudar a se cuidar. A aula de hoje será focada no glúteos, ajudando a diminuir a celulite dessa região, que incomoda tanto nós mulheres. Bora dar um up-kick no seu bumbum? Nesse primeiro exercício, nós vamos fazer o agachamento lateral. E nós vamos precisar de uma cadeira. Vamos lá, Adri? Eu vou ajudar você a se posicionar. Apoie os pés em pontinha do pé. Vai inspirar, descer o joelho, quanto conseguir subir soltando o ar. Nós vamos trabalhar o fortalecimento da região do core e, claro, a região do glúteos. Inspira fundo, desce, subiu, solto o ar. Cuidado com os joelhos e o equilíbrio também. Para esse exercício, faremos três séries de dez repetições para cada perna. Continuando aqui nossa aula, nosso segundo exercício, subida na cadeira. Na sua casa, encoste a cadeira na parede para não acontecer nenhum acidente, tá bom? Vamos lá, Adri? Segura a mão. Vamos lá. Põe o pezinho, eleva a perna e volta. Na subida, aperta bem o bumbum. Vai lá, para ativar esse glúteo. Inspira e expira. Inspira e expira. Muito bem. Para esse exercício, faremos três séries de dez repetições para cada perna sem intervalo. Nesse terceiro exercício, nós vamos fazer o agachamento com elevação para trás. Vamos lá, Adri? Apoia-se numa cadeira, inspira embaixo, solta o ar em cima e eleva a perna unilateral lá para trás, trabalhando bem a região do glúteo, tanto na descida do agachamento quanto na elevação para trás. Tá bom? Inspira fundo, solta o ar. Nesse exercício, faremos três séries de dez repetições sem intervalo. E para o nosso quarto exercício, faremos ponte com uma das pernas elevadas. Vamos usar a cadeira, encoste na parede aí na sua casa, eleva uma das pernas, vamos estar deitados no chão, as mãos ao lado do corpo, vai elevar o máximo que você conseguir o bumbum. Isso, a perninha pode ficar retinha a 90 graus. Eleva e desce. Inspira em cima e desce, expirando. Não esquece de prender bem o bumbum. Aperta o bumbum aí. Vai trabalhar tanto o seu posterior de coxa como o seu glúteo. Para esse exercício, faremos três séries de dez repetições sem intervalo entre as pernas. Para esse último exercício, nós faremos o glúteo com apoio. Vamos lá? Novamente, precisaremos de uma cadeira. Vamos lá, Adri. Apoie as mãos na cadeira, inspira embaixo, eleva a perna lá para o alto, sente a ativação dessa região do seu glúteo, tá? Inspira embaixo, solta o ar em cima, com uma leve contração do seu abdômen, mantendo a postura. Isso. Inspira quanto conseguir, eleva. Para esse exercício, faremos três séries de dez repetições para cada lado. E aí, pessoal, gostaram da aula de hoje? Foi focada numa região muito importante, os glúteos, que vai ficar muita evidência nesse verão. E para quem perdeu alguma parte da nossa aula, quer conferir as nossas novidades, acesse o site, Facebook, o canal do YouTube e da TV Regional. Até a próxima. Tchau, tchau. Música Música Cuidar de sua saúde é todo dia, mas nesse mês estamos aqui para enfatizarmos o câncer de mama. E Life Clinic, clínica médica e odontológica, como eu sempre digo, está aqui a postos para te auxiliar, te ajudar aí a cuidar de sua saúde, seu bem mais precioso. Então, Life Clinic, como eu sempre digo, clínica médica e odontológica popular, de verdade, à sua disposição. Outubro Rosa, conte com a gente, conte com Life Clinic. A Luminária, por excelência, atende seus clientes de maneira única e exclusiva, sabendo entender que cada lugar tem sua peculiaridade. Sabemos como ninguém fazer a leitura do que se espera em cada ambiente, aliando sempre leveza, praticidade e sofisticação. Luminária, indispensável. Música Como é que está a sua beleza? Está analisada aqui. Ai, Alex, fala sério. Deixa eu não ver sem maquiagem, vai tapando só a cabelinha. Gente, isso não é maquiagem, isso é massa corrida. Nossa, isso é um reboco. É massa corrida. Alex, mulheres, não existe mulher feia, existe mulher sem acabamento. Ah, meu, que tem gente. Hoje nós vamos falar, então, com esse maravilhoso doutor Ricardo Proto, sobre uma das cirurgias que está aí em um dos primeiros lugares aí no ranking estético, que é a abdominoplastia. Fala aí, Alex. A abdominoplastia, não vou errar mais. Ele não errou. Não é isso, doutor? É isso mesmo. Seja bem-vindo mais uma vez, querido. Tudo bem e você? Tudo bem. E os resultados reais combinam sempre com o sonho da barriguinha perfeito ou não? Abdominoplastia é uma cirurgia bem individualizada. Então, vai de acordo com a anatomia de cada paciente, né, Alex? Normalmente, também, nós podemos associar a cirurgia à lipoaspiração, para aqueles casos onde tem uma gordurinha localizada, indesejada, para ser tratada também, junto com a abdominoplastia. Qual que é a diferença? Quando a gente faz a lipo e não precisa fazer a abdominoplastia. Pronto, agora você me pegou. A indicação da lipoaspiração pura, apenas lipoaspiração, é aquele grupo de pacientes que têm gorduras resistentes à dieta e à atividade física. É uma gordura localizada sem a flacidez da pele e do músculo. Certo. Do músculo e do abdômen. Quando existe a flacidez da pele e do músculo, geralmente são aquele grupo de pacientes que tiveram uma ou mais gestações ou tiveram muitas oscilações de peso, né? Aquele famoso efeito sanfona. Sanfona. A real função de uma abdominoplastia, doutor, qual é a real função dela? A real função é restabelecer o contorno do abdômen através do tratamento da flacidez muscular, né? Onde nós realizamos a famosa amarração, que é a aplicatura dos músculos abdominais, que estão frouxos, né? Por essas oscilações de peso ou as gestações. E, em conjunto, o tratamento da flacidez de pele, com a ressecção do excesso de pele, normalmente, abaixo do umbigo. Entendi. A abdominoplastia, doutor, me corrija, por favor, se eu falar alguma bobagem, claro, né? O senhor comentou sobre a amarração da musculatura. Ou seja, a mulher, ela teve uma gestação, nós temos aqui duas napas aqui de músculo, que depois da gestação, é fato, é uma pergunta minha, que ele faz isso aqui? Exatamente. Ele faz isso aqui, devido a isso, dá aquela protuberância abdominal, devido a gravidez, abriu e a gravidez não deixa, depois da gravidez, não deixa voltar como era antes. Aí é onde o doutor faz essa amarração, estica ele, deixa ele retinho novamente, tira o excesso de pele e fica aquela barriga tanquinho, não é isso, doutor? Essa separação do músculo chama diástase. Diástase, exato. Normalmente ela acontece nos músculos, nos retos abdominais, né? Que são dois feixes, aquele que dá o tanquinho do abdômen. Isso. Aí o cirurgião faz essa amarração pra unir novamente as bandas musculares. E dá um efeito tanquinho. E ajuda muito a mulher. Aí vem também a qualidade do cirurgião, a questão técnica da aparência do umbigo e o posicionamento correto da cicatriz. Isso é muito importante. Pra tomar cuidado na hora de colocar o biquíni, que eu já observei na praia, às vezes, você vê que a mulher tem um umbigo também e a cicatriz aparece, tem que tomar cuidado. A brasileira tem um padrão de usar a calça mais baixo, o biquíni mais baixo. O que nós observamos em relação à cirurgia dos americanos, né? Os cirurgiões norte-americanos, principalmente, eles deixam a cicatriz um pouco mais alta. Por questão do parâmetro estético da americana que usa uma roupa mais alta, o biquíni diferente. É uma carçola. Mas a brasileira realmente tem que ser um pouquinho mais baixa, exatamente. E quem não teve filho, você recomenda mesmo que tenha essa gordura, esse excesso todo de fazer a abdômen ou faz a lipoaspiração? Esse tema é muito polêmico, né, Alex? Porque existem trabalhos que mostram um risco de uma prematuridade, né? Da pessoa ter um parto prematuro, uma vez que ela engravida após uma abdominoplastia. Então, normalmente, para os pacientes que não tiveram filhos, né? São pacientes que, às vezes, não têm essa flacidez muscular tão evidente. Então, o cirurgião pode realizar uma abdominoplastia sem o tratamento do músculo. Apenas realizando a ressecção da pele e, talvez, uma lipoaspiração associada. Uma das grandes preocupações... O problema, realmente, para as gestações é o ponto no músculo. Porque o abdômen não vai conseguir distender da mesma maneira. Exatamente. Pode causar problema, doutor, na gravidez? Pode causar até prematuridade. Eu já tive inúmeras pacientes que engravidaram após a abdominoplastia. Eu deixo bem claro que é complicado engravidar após o procedimento, pelo risco de prematuridade. Mas uma ou outra acaba engravidando, né? Então, tive uns 10 casos que já engravidaram após o procedimento e não tiveram nenhum problema com a gestação, graças a Deus. Uma das grandes preocupações, doutor, das mulheres em si, é a famosa cicatriz que fica, né? Então, me pergunto, mas é muito grande, é muito extensa, queloide, tal? Vai muito de pele para pele, não é isso, doutor? Exatamente. E o tamanho, a extensão, também é de caso para caso ou não? É de cristílica a cristílica, né? Que, mais ou menos, é esse osso protuberante que nós temos no quadril. A qualidade da cicatriz está totalmente relacionada à genética da paciente. Então, as complicações como hipertrofia cicatricial ou queloide são puramente genéticas. Cabe ao cirurgião acompanhar essa paciente, eu costumo acompanhar de 6 meses até 1 ano, dependendo da evolução da cicatriz, para um tratamento, né? Mas, entende, todo mundo quer uma cicatriz estética naquele local. Quanto à extensão, também, Lília, eu não vejo... A mulher, ela já vem de uma cultura de cicatriz nesse local por conta das cesáreas, não é verdade? Então, você está trocando uma cicatriz menor por um pouco maior, com extensão lateral, na verdade. Acaba com a estria do abdômen fazendo essa cirurgia? As estrias que estão entre o umbigo e o pub, sim. A que estão acima do umbigo, não. Tem jeito. Em alguns casos, sim, né, doutor? Acima do umbigo, não, Lília, porque a pele vai chegar da região bem acima do umbigo que vai descer. Então, na verdade, o que estava acima do umbigo vai ficar abaixo do umbigo. Vai ficar abaixo do umbigo. Exatamente. E para quem está com essa cirurgia, por exemplo, e está sentindo a gente engordou, por exemplo, ela tem que fazer outra? Essa é uma questão bem importante também. Porque eu tenho, o caso da minha esposa chupa cortar, ela fez abdômen e depois eu, que não é todo poderoso, fui lá e fizemos mais um filho nessa porra que é... Não, você marca território. E aqui não tem que fazer isso. E aí? E aí ela engravidou. O quadreador. E aí, você sabe que ficou boa depois da gravidez? Então, normalmente... Voltou? Volta por conta desse tratamento muscular. Mas, claro, se a paciente ficar com grandes oscilações de peso, eu já tive caso de paciente que me procurou e já tinha feito abdômenoplastia, acabou engordando, emagreceu, sobrou um pouquinho mais de pele e eu consegui fazer uma nova abdômenoplastia. Mas são casos bem restritos. Mas o caso dela ficou. Mas aí, quem está engordou por esse período, tem que fazer de novo ou faz uma lípida aí, por exemplo? Então, depende, né, Alex? Tem que analisar. O ideal é que não engorde após uma cirurgia plástica. Há quem pergunte, doutor, quanto tempo dura a cirurgia? É eterno. Basta você cuidar do sobrepeso. Exatamente. Né? Dieta, atividade física, no pós-operatório... Ela dá um upgrade pra você, né? É o efeito cinderela que ela causa, né? De um dia pra outro, você vai sair de lá, depois que passar o procedimento pós-cirúrgico, você vai estar com o abdômen esticado. Aí fica bonito. E vai lapidar a atividade física, com a dieta, né? É, daí você tem que se cuidar. Pra trabalhar melhor o abdômen e ficar cada vez mais bonito. É por isso que eu digo, minha gente. É gostoso ficar aqui catucando, como eu digo, doutor Proto, pra sabermos tudo sobre beleza. Mas, doutor Proto tá aí. Pra fazer o melhor por você a nível estética. E não tenha medo. Vá, avalie, analise se de fato é o que você precisa, porque é a prioridade. Não é, doutor? Sim. Não é chegar e dizer, eu quero fazer tal cirurgia. É o doutor quem vai te dizer se você precisa ou não. Doutor, Deus abençoe mais uma vez. Até semana que vem. Até semana que vem. Até semana que vem. Você não fica... Tem que tomar um calmante pra entrar aqui, viu? Tem. Fica meio louco, né? Tem nada. Eu saio daqui pilhado. Você tá sabendo que o programa acabou? Como assim? Acabou o nosso último programa? A FBR não vai transmitir mais a gente? Vai, vai, porque é muito amor. Então acabou. Acabou o programa de hoje, Alex. Ah, bom. Então tá perfeito. Gente, acabou. Infelizmente o nosso programa é entre nós, mas amanhã tem mais, hein? Segue a gente pelas redes sociais aí do nosso canal da TVR, que é sempre um prazer ter você na nossa companhia. Uma ótima vida sempre. Não esqueça de ser feliz. É isso aí. Sempre. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo. Até o próximo. Programa Entre Nós. Um oferecimento luminária, indispensável e Up Design Inteligente. Upbeatums. E aí Tá bom? Obrigado.